Olá! 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 Bem-vindo ao curso de Libras à distância do C4, que é o curso do IFES. Meu nome é Daniel. Meu sinal é este. Eu trabalho como professor de Libras há 10 anos. Eu sou formado em Pedagogia e também em Letras Libras. Agora estou fazendo mestrado em Educação. Eu sou a professora Luciene. Eu sou formada em Pedagogia e também sou doutora em Educação. A área que eu estudo é a de Educação de Surdos. Aqui no curso nós vamos usar algumas estratégias. Os diálogos, diários, o dia-a-dia, mostra de sinais, a evolução, para vocês aprenderem de uma forma gostosa e tranquila. Que bom! A Libras é uma língua nacional da comunidade surda. Sabe por quê? Existe uma lei, a Lei 10.436 de 2002. Essa lei é muito importante para a área e aqui no IFES é muito interessante pela questão de acessibilidade e a comunicação em línguas de sinais. É uma língua visual. As pessoas podem olhar, aprender as expressões não manuais, as expressões corporais. É uma língua visual. Verdade! A língua de sinais tem uma história própria, que é diferente. E qual a diferença da língua de sinais e como ela foi espalhada? A língua de sinais foi estudada por um grande pesquisador dos Estados Unidos, chamado William Stokoe. Ele trabalhou nisso a partir da década de 60 do século passado. Então, os estudos linguísticos da língua de sinais vêm se desenvolvendo desde essa época até hoje. Muito interessante! Vamos conhecer mais e aprender sobre a língua de sinais, porque ela é muito importante para nós. Isso aí! Bons estudos a vocês! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti